Bora galera para mais um vídeo, né, para o Aventuras de Pai Hoje nós estamos aqui na represa, né, na barragem Era para ser um canal, era para ser um vídeo de pescaria Mas como o peixe não quer sair de dentro da água de jeito nenhum Então nós estamos fazendo um lazer com a família, né, meu cunhado, minha cunhada, meus filhos e meus sobrinhos Então ali, ó, a rapaziada só na merenda Naquele lanchinho top Minha esposa, meu filho Nosso fiel escudeiro que não pode faltar de jeito nenhum, esse é um pitbull O pitbull que é brabo, que Deus que me perdoe, olha aqui, ó, tamanho da brabeza dele, ó Olha, cachorro mais dócil do que esse, ó Ainda dizem que o pitbull é brabo, olha, olha o tamanho da brabeza dele Manso, dócil, até demais Vou mostrar um pouco da represa para vocês ali Olha para vocês, né Olha lá, tem dois rapazes que estão pescando também Aí tá um pouquinho da represa, vou mostrar Aí tá mais um pouquinho da represa, vou mostrar ali mais para frente Acompanha aí, rapaziada Isso aí rapaziada, aí ó Dizem que quem tá nervoso vai pescar, mas Esse tipo de pescaria aí não tá dando muito certo não, viu Olha aí Quer dar um alô aí Vou lançar no YouTube aí Aí a represa top demais Tem peixe que dá até nojo, a gente não vence tirar Né, de tanto peixe que tem, como vocês vão acompanhar aí, ó Curta só a quantia de peixe que nós estamos pegando, gente Já faz duas horas que nós estamos em volta da represa, nem beliscou ainda Só para vocês terem uma base Ainda falam, ah, tá nervoso, vai pescar Vai pescar que passa, passa nada, olha aí, ó Bora mostrar mais um pedacinho da represa aí para vocês Acompanha aí, galera Aqui tem mais uma linha Olha aí Aí logo mais adiante ali eu vou mostrar onde cai a água ali Onde tem as escadas É top Acompanha aí, rapaziada Acompanha aí que esse videozinho é show de bola Olha lá onde tá o nosso carro Olha aí, rapaziada Pra vocês verem também como não é fácil tá Tá fazendo Trazendo um bom conteúdo pra vocês Tem gente que reclama Né, ah, não fazem pescaria, não fazem O canal é de pescaria, de aventura e não trazem peixe, mas A gente tenta, pessoal A gente tenta, mas não é fácil Aqui ainda temos Temos saindo, né, de inverno Temos entrando mais pra parte de verão Então não é fácil fazer um Trazer um bom conteúdo Trazer, né, um Um bom vídeo pra vocês aí Tá acompanhando Né, mas a gente tá tentando, rapaziada Nossa primeira pescaria aí Não tivemos muito sucesso até agora Mas quem sabe mais pra frente aí Sai algum peixinho aí na batida aí Na linha de mão pra vocês Pra vocês verem Então, rapaziada Aí ó, pra vocês verem, né A escadaria A queda d'água É muito bonito Né, demais Ali ó, minha cunhada Meu cunhado lá em cima Lá, batendo Batendo umas fotos O clima aqui embaixo é muito bom Bom demais, né Então Só por essa Por essa paisagem Por essa queda d'água aqui Já vale a pena muito like Já vale a pena inscrições, né Porque nós estamos Fazendo vídeo exclusivo Né, pra todos vocês Aí aqui é a cidade de Vacaria Rio Grande do Sul Né O local onde a gente se encontra Né, na represa Na barragem Então a gente vai tá fazendo Algumas pescarias nesse local Mais pra frente, né Em outra hora Hoje é mais só pra mostrar pra vocês Né, então acompanha aí, rapaziada Vou mostrar lá de cima agora pra vocês Dá um 10 aí Isso aí Muito top demais, galera Acompanha aí, rapaziada Vou mostrar pra vocês a subida aí A diferença de calor daqui com lá embaixo É muito grande Olha a família inteira reunido Vou mostrar pra vocês aqui de cima A caída d'água daqui de cima Agora pra vocês acompanhar Em todos os ângulos Ali aqui tem uma passarela Né, que vai até lá Né, que vai até lá N umas alturas Top demais aqui, gente Muito massa Olha aí Lindo demais, gente Muito massa esse lugar Top, 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 top Top de linha Vou tá jogando a varinha aqui também Pra mim ver o que que sai Acompanha aí, rapaziada Olha aí o cachorro mais feroz Olha aí Olha aí Coisa linda, cara Mansinho Lindo demais Bóris 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 Vem Vem Olha aí, ó Dado que ali é bem fundo Aqui vai ter um lugar Pra colocar o pé Bem show Bem show mesmo Cuidado ali Vem Tô tentando aqui, né, rapaziada Tô tentando Será que aqui você vai pegar uns peixão? Vamos tentar, né É Quem sabe nós pegue uns peixinho bonito É E ali, ó, pra ele Será que você dava uns peixão? Talvez pega É, porque não é É Então aí agora vou mostrar de outro ângulo pra vocês aí Pular não É fundo demais Olha aí, rapaziada É aqui Vou mostrar pra vocês de um outro ângulo agora Aproveitar a filmagem, né, rapaziada Não é sempre que a gente tem um Um momento de lazer que nem esse Né Então Vamos tá aí aproveitando o máximo aí desse feriado Aproveitando o máximo, né Que a gente possa tá passando Olha aí, então, rapaziada Muito top demais a cachoeira, né A caída d'água Água geladinha ainda Né A gente tentou Tentou dar umas batidas ali Mas não Não saiu o peixe, né A gente tentou Então o nosso primeiro vídeo de pescaria não deu muito bom Mas pelo menos vocês ficam com a paisagem, gente Muito bonito demais Top, 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 top Acompanha aí Olha lá meu cunhado Meus sobrinhos Passarelou na top de linha ali Pra gente banhar no verão Quando tiver um pouco mais quente Muito massa, gente Muito massa demais Embaixo minha cunhada Né, então É show de bola Muito massa mesmo Vai fazer um Vai fazer um Olha aí, ó Então, rapaziada Né, pra encerrar Né, eu deixo essa vista maravilhosa Pra vocês aí Espero que vocês gostem do vídeo Reforçando Que tá tendo bastante visualização Né, tá tendo bastante Bastante visualizações Mas porém não tá tendo as curtidas Também, né, as inscrições Peço encarecidamente Né Pra que vocês venham Curtir Né, se inscrever no canal Pra tá dando aquela Aquela força Né, pra fortalecer aí Né, a gente aí Pra tá incentivando Né, pra gente tá fazendo mais vídeos top Que nem esse Até mais top ainda A gente vai fazer em outra hora Uma pescaria massa Aqui nesse mesmo local Né, que a gente veio hoje Bem Bem desarrumado, né De De materiais Pra gente tá fazendo Uma pescaria massa Então, espero que você curta Compartilhe, né Não deixe de compartilhar Também com seus amigos Pra que cada vez Mais gente Venha tá vendo esse vídeo Mais gente Venha tá, né Vendo Essas maravilhas Aqui do Rio Grande do Sul Aqui da minha cidade Onde eu moro Também logo A gente vai tá fazendo Né, mais Mais filmagens Mais Mais vídeos Lá na minha Na minha terra Lá na serra, né Que é um lugar Top demais Então é isso aí Gurizada Curta, comente E compartilha Se inscreva no canal Ative o sininho Pra que Vocês venham Tá sendo notificado De cada vez Que eu postar vídeo novo É isso aí Rapaziada Valeu E aí E aí E aí E aí E aí